Bom dia, hoje o sol nem raiou ainda, mas eu tô passando aqui pra lembrar vocês que as aulas 1 e 2 já estão liberadas e hoje às 20 horas eu vou liberar a última aula da jornada, a aula número 3. Quem quiser participar do nosso grupo, aproveita, o nosso grupo vai ficar disponível até domingo às 23h59, então lá você pode mandar foto, compartilhar sua horta, compartilhar suas plantas, mandar dúvida, sugestões, falar se você tá gostando ou não das aulas e interagir com todos os colegas, tá? Muito legal a participação. E também quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que tá mandando mensagem, eu tô tentando responder uma a uma ali, tá? Todos os e-mails, todas as coisas, se você tá com dificuldade de acessar alguma das aulas, manda e-mail pra curso arrobaverdeensina.com.br ou então entra lá na comunidade do Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aí através do Facebook às vezes tem pessoas que tem mais facilidade de acessar um link, de pedir ajuda, tá? Do que ficar mandando e-mail. Então também é um caminho que você pode usar, tá joia? Um beijão pra vocês e até hoje às 20h, a nossa terceira aula. Tchau, tchau.